Olá, boa noite. Notícia dos famosos aqui pela TPFest com espaços BBB. Uma boa noite a todos vocês. E a gente vai falar sobre a última eliminação da Sara, que saiu neste último domingo com 58,2% dos votos. E logo em seguida teve a prova do líder, onde o Ricardo Alface acabou ganhando, indicando a Amanda direto para o paredão. Formando o paredão, a mais votada pela casa foi Domitila e que acabou puxando a Larissa. Isso mesmo, então paredão formado entre Amanda, Domitila e Larissa e estão aí na disputa. Então deixa aí nos comentários pra gente quem você acha que vai sair amanhã. Isso mesmo, nessa terça-feira tem eliminação aí do 16º Paredão, ok? E o ator Cauã Raymond esteve aí na casa mais vigiada do Brasil para divulgar a nova novela A Terra e Paixão. E o pessoal aí adorou a presença dele e ele aproveitou para conhecer também a casa. Vocês vão ver logo mais à noite aí no reality show. E a Amanda revelou também estar com medo deste paredão. Ela está se sentindo aí muito ameaçada e disse que não passa nem o Wi-Fi. Brincando aí, conversando com a Aline lá na academia. E ela também acabou dizendo que a Domitila é uma grande potência nesse paredão e que a Larissa também. Por isso que ela está com medo. E Ricardo acabou em uma conversa admitindo que não pretende levar adiante o romance com a Sara. Porque ele pretende dar mais atenção à sua carreira profissional e também à sua família. Então ele não terá tempo para dar a atenção necessária que a Sara precisa. E nesta terça vai ter aí a eliminação, como eu disse. E vai contar com mais uma prova do líder e mais uma nova formação aí de paredão. E o que a gente está vendo aí nos resultados da enquete, resultado parcial da enquete. Ele está numa disputa entre a Domitila e a Larissa. Está uma disputa aí equilibrada, né? Larissa está com aí 44% e Domitila com 45,28% dos votos nessa parcial aí. Então vamos ver quem sai amanhã nesta terça-feira aí do reality. Esse foi mais um programa Notícia dos Famosos Espaço BBB pra vocês na reta final do reality. Uma boa noite Neymar Tins que está com a gente. Mandando uma boa noite aí pro bairro Santa Margarida. Uma boa noite aí o pessoal do bairro Santa Margarida. Uma boa noite Neymar Tins. E o programa Notícia dos Famosos Espaço BBB vai ficando por aqui. E amanhã vai ter eliminação, então provavelmente eu volto com vocês na quarta-feira com mais um Espaço BBB 2023. Uma boa noite pessoal. Tchau, tchau.